Na último episódio de Pokémon Moon, nosso herói ficou de desculpinha pela sua burrice e não ter evoluído com a gome de novo e... Caramba, cara, essa é a sua primeira frase, já tá me zoando! Segunda na verdade, a primeira é na último episódio, é burro, tô falando! Ah, cala a boca! Cala a boca! O quê? Eu disse, me perdoa, vou trabalhar direitinho, chefinho! Nosso herói seguiu pelo Tapu Village, chegando até Adderhouse, onde lá bateu em pobres crianças, sequestrando iongos da menina, pedindo um milhão de dólares e um helicóptero... ARAVEI! Após batalhar e vencer as crianças, a Cirola apareceu, revelando ser a dona do trio da região. Trio é sequer do tipo fantasma, que eu tô só esperando o chefinho dar aquela borrada na calça. Relaxa, eu sou super corajoso. Tá bom, cheio, senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Ao sair de Adderhouse, nosso herói viu Lili ser atacada por um membro do Tisco, que viu a bolsa da cidadã se mexer sozinha. É, como assim? Mexeu sozinha? Tipo, fantasmas não existem, cara. Super corajoso, agachá. Por ter duas imensas tetas, ter um cara cheio de surpresas, nosso herói batalhou contra o Grant, o expulsando e salvando o Lili. Agora com o caminho do trio aberto, nosso herói pedrasquinhos, não dá pokémon. Fala, galera. Um dos trios que eu estava mais aguardando, como os lindos cabelos prateados, o trio do tipo fantasma do Mimikill. Olha, eu quero muito ver como é esse trio. E eu já ajeitei todo o nosso time pra gente poder começar aqui. Nós estamos com o Fausto como arma principal, já que ele é imune ao tipo fantasma. Então eu acho que vai ser uma maravilha a gente utilizar o Fausto logo no começo. Eu tô com o John Cena aqui do lado porque eu coloquei uns golpes Ghost nele também. Tá com um golpe Ghost só, aliás. Que vai ser útil contra o próprio Mimikill, né? Porque ele é duas vezes Ghost. Então, como eu não tenho nenhum golpe Steel aqui pra ir contra o Ghost Fairy dele, eu vou deixar só o fantasma mesmo, tanto com o Fausto quanto com o John Cena, tá? Então o Fausto vai ter ataques psíquicos pra enfrentar, sei lá, Haunter, Gengars, que podem aparecer, né? Porque são clássicos Pokémon fantasma. E como a Game Freak tá bem nostálgica aqui em Alola, com certeza a gente deve encontrar essas criaturas ali dentro. E nós temos, então, mais um ataque fantasma junto com o Fausto, que é... Fantasma junto com o Fausto, com muito F, né? Ficou meio estranho, que é o Shadow Ball. Mas, whatever, no último episódio a Cerola, ela tava bem aqui na frente. Provavelmente eu teria algum diálogo com ela, sei lá, porque que ela não tá mais aqui. Mas, assim que eu iniciei o save, ela tinha sumido, tá ligado? Ela não tá mais aqui, espero que eu não tenha bugado absolutamente nada. E a gente vai ali em cima, não, ela tá aqui já. E aí, a Cerola, minha filha, e agora? É agora, rapaz! Finalmente chegou a hora, hein, tira a Cerola! Então, acho que devo explicar que Thrill é esse, hã? Essa velha construção é cheia aos montes de Pokémon fantasma, você sabia? Aqui é onde a parte do desafio inicia. Você precisa achar o Totem Pokémon desse local e tirar uma foto dele com o Pokéfinder. Maneiro... Ah, mas pera. Ué, se eu tô utilizando o Rotom com o Pokéfinder pra encontrar os Pokémons fantasmas e o Totem, como é que o Hal vai passar esse Thrill? Só eu tenho uma Rotondex com o Pokéfinder. E agora? Ué, ué! O Pokéfinder não é uma função da Rotondex? Como é que o Hal vai passar o lugar, então? Não tem lógica isso aqui! Não tem sim, sim, isso aqui! O Totem é meio brincalhão e ele gosta de brincar de esconde-esconde por aí. Se você tirar fotos de outros Pokémons fantasma lá dentro, definitivamente ele vai aparecer. Para se divertir e tirar uma foto também. Então, se ver algo estranho lá dentro, vá checar. Eu aposto que vai achar um Pokémon fantasma causando isso. Então, tira uma foto antes de acabar. Ok, no problem. Eu vou pegar seu Pokéfinder por um segundo. He he... E o seu Rotom é tipo fantasma também. Nós ajustamos aqui e ali. Aqui, eu coloquei num modo especial para o Thrill. Você só vai poder usar aqui. Assim que entrar na construção, o Thrill já vai começar, entendido? Ok, ok, ok. Deu, deu, minha filha. Vamos lá, então! Vamos iniciar o Thrill fantasma. Lógico que o Rotom também seria tipo fantasma, né? Eu acho que isso é meio lógico que o botão do mundo. Mas whatever, no problem. Vamos lá, então! Thrill start! Meu Deus! A gente provavelmente não vai conseguir capturar nenhum Pokémon nesse local, tá? Caramba, que lugar mais assombrado mesmo, véi. Cê é loiro, véi. Esse local tá... Opa! Ah, a esteira tá se movendo sozinha. Vamos ver o que o Pokéfinder faz. Esse lugar tá me lembrando do episódio de Canto. Onde a gente... Onde o Ash entrou naquela mansão mó assombrada. Do Gengar, do Ghastly e do Haunter e tal. Ele morre e fica assombrando a Misty e o Brock e por aí vai, né? Tá aí agora, o que que tem aqui? Opa! Ah, aqui! Um Ghastly! Ah, maneiro! Vou chegar bem perto dele aqui, ó. Bem perto, Ghastly. Pra assombrar bem assombrado mesmo, assim, ó. Uh! Nossa, véi! Se essa foto fosse lá pra... Pra poder ganhar thumbs up, meu amigo! Era like que não acabava mais, rapaz! Era like que não acabava mais! Cê é loiro! Nossa, que foto aterrorizante, véi! E o Ghastly apareceu! O Ghastly, meu querido! Conheça Fausto! Um belo e lindo apresentador da TV brasileira e deveras insano Pokémon que você, por sinal, não vai conseguir acertar. Ha, 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 ha! Mas que dó! Vamos lá, então. Vamos ver quanto que a Shadow Ball vai tirar aqui. Eu deveria guardar pro Mimikil, mas vamos ver quanto que... Ah, não. Confuso o Ray. Tem, né? Tem que ser chato. Mas o Fausto vai acertar. Vai acertar, vai acertar. Tá pegando fogo, bicho! Vai, Fausto! Não, Fausto! Não em você! Tem que acertar nele, Fausto. Eita, nóis! Começou agora a tristeza. Não me procurou fácil. Não vai ser fácil. Eu sou main luck ainda. Fechou, né? Fechou. Agora é o jeito. É acertar ou acertar. É nossas escolhas aqui. Uh! Toma na... Nossa! Tá, beleza. Essa animação ficou muito linda. Foi tipo um bucejo, tá ligado? Ai, meu Deus. Game Freak. Como não te amar, meu Deus do céu. Que coisa linda, delícia. Ok, o Fausto sumiu para o 37. Aliás! Eu esqueci! Acagou-me de novo, velho. Essa vez eu esqueci. Só esquecimento mesmo, tá? Essa vez também não, né? Porque olha o Pikachu que tinha corrido ali. Ah, tá. Já entendi tudo. Já entendi tudo, já. Ah, vou deixar assim. Eu vou curar ele no final quando o Totem aparecer. O que que tá mexendo agora? O carrinho de compra, beleza. O carrinho de supermercado agora tá mexendo. Vamos ver que Pokémon que a gente encontra aqui agora. Provavelmente um Haunter, né? E aí vai subindo. Até chegar no Gengar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui é ele mesmo, é ele mesmo. Vem cá, amigão, vem cá, amigão, vem cá. Passa aqui! Pronto, bem na nada, galera. Ok, no problem. Oh, como... Como que ele me viu? Eu bati foto na bunda dele, velho. Não deveria dar pra ele me ver, não. O que é isso? O Haunter tem olho na bunda, velho. Isso é loiro. Mas, galera, então eu esqueci de novo da Kagome. Era pra eu ter chego em casa ontem. Ontem eu tive que sair. Então, eu cheguei em casa. Só deu pra terminar o vídeo do Sete Coisas e colocar no ar, né? Pra quem viu todos os canais. Sabe que ontem a gente só teve vídeo em um canal. Então, eu não consegui trazer de novo... Ah, hipnose. Puta merda. Se tiver hipnose, mano. Eu vou enfrentar o Mimikyu, ferrou, velho. Porque todos eles vão atacar primeiro aqui. Que o Snorlax. Nossa, pior, velho. Se isso acontecer mesmo, vai ser uma tristeza que só, tá ligado? Eu nem sei quanto que eu tenho de Awakening e nem sei se eu tenho... Ai, caramba. Nossa, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê? Nossa, nossa. Eu não vou ter nada, tá ligado? Eu não vou ter nada, né, meu? Tá louco. Só Awakening puro mesmo. Eu tenho três. Ferrou, velho. Eu achei que eu tivesse algum Furril junto, mas eu não tenho, velho. Isso é loiro. Então, onde eu cheguei, só deu... Ele ia usar hipnose de novo. Ele vai continuar nessa merda. Ah, tá. Nightshade. Bastante inteligente, né, amigo? Toma na cara! Mas eu tentei também, né, coitado? Não dá pra fazer nada além disso, né? Tomara que eu dê sorte com o Mimikyu e ele não venha me atacar com essa bosta, hein, não. Mas, olha, velho. Então, eu não consegui upar nenhum outro vídeo, nenhum outro canal ontem. E por isso mesmo, eu esqueci. Eu cheguei e fui direto pro vídeo do Sete Coisas e acabei esquecendo de fazer com a Kagome também, né? De fazer os, né, os trâmbits com ela pra ela poder evoluir à noite. Infelizmente. Quer dizer, de dia no jogo, né? Mas à noite pra gente. Opa! Dolls. Ai, que bizarro. Realmente lembrou muito o episódio de Kanto, porque é com os três fantasmas brincalhões também, né? Agora é um Gengen, provavelmente. O Gengen que vai ser um dos mais chatinhos de a gente enfrentar aqui, provavelmente, dependendo do moveset dele. Se for com o Dream Eater da vida, vai ser um saco. Vem embora, meu filho, vem. Tá, onde é que você vai, meu amigo? Você tem que vir pra esse lado aqui, né, colega? Você vai voltar ou você vai passar atrás de mim? Cadê esse filho da mãe? Olha! Bugou o jogo, tá? Ué, bugou o jogo, tá? Tira a foto dele voando. Uh! Será que isso aqui eu posso... Ah, vem cá! Peguei bem na nada, cara. Eu acho que eu deveria ter tirado foto das outras coisas e não direto do Pokémon, né? Mas, olha, agora que apareceu ali as funções, talvez eu consiga upar essas fotos depois, né? De eles voando, né? Seria interessante pra conseguir o máximo possível de thumbs up, né? O máximo possível de gostei. Assim eu paro bem mais rápido a Rotondex. Mas, olha, eu não sei ao certo como é que os outros vão conseguir passar isso aqui, tá ligado? O Raul vai desistir na entrada, porque ele não tem como fazer isso. Ai, tadinho, mano. Ele tenta me acertar com o Shadow Ball e ele não consegue. E eu tiro o Shadow Ball nele. Ai, mano, o que é isso? Como não amar o Fausto, né, cara? É o melhor Pokémon do mundo, rapaz. Isso é louco. Só um Psikiki só pra ficar esperto, tá ligado? Eu falei que ele era o mais fácil pra vencer aqui, porque... Ele era o mais difícil do fim e ele foi o mais fácil, né? Porque você é loiro. Eu sei que o Ganger é Ground 2, Ghost 2, Dark 2, Psikiki 2. Então, é bem de boa pra gente poder passar. Mas eu achei que ele pudesse ter um moveset meio chatinho. Ah, tem Sweet Sense. Eu não vou colocar Sweet Sense, Takagami? Porque eu não vou... Eu realmente não pretendo utilizar ele no moveset. E como a gente vai poder conseguir depois o Sweet Sense com outros Pokémons, eu deixo mais pra frente caso eu queira treinar. Beleza. Pikachu foi pra cá. Deixa eu só vir aqui, porque agora eu acho que é o Bamamba. A não ser que eu enfrente um Mega Ganger também. Seria interessante, né? Mas, ora, Everett, eu vim aqui. O que eu tenho é Super Potion. Eu quero Super Potion. Eu tenho que ir pra cima pelo menos um ou dois. Não, eu tenho seis aqui de boa, cheia. Tranquilo. Não precisa do Whip, rapaz. É uma coisa linda, rapaz. É uma coisa cheirosa. Vou dar aquela salvada aqui, né? Pra não dar ruim, entendeu? Pra não dar ruim nenhum. Pra ficar de boa. Pra ficar feliz. Pronto. E agora? E agora? E agora? Opa. A porta misteriosamente se abriu. E agora? O que que nós encontramos? Você sente um par de olhos te encarando. O Poké Finder foi ativado sozinho? Oh, my God. Eita. Ai, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. É o espírito de um Pikachu mesmo. Nossa. Meu Deus do céu, velho. É o Ash, velho. É o Pikachu e o Ash, velho. Olha. O chapeuzinho e tal. A roupa. Manga branca, azul. É o Ash de canto ainda. Não sei por que tá com uma menina ali no começo. Mas aqui é o Ash. Tá aqui o Pikachu. Ele tá observando outros Pikachus felizes. Então acho que essa é a ideia, né? Resort dele. Parece que eu acertei alguma coisa ou o quê? Eita, nós. Eita, nós. E agora? Mano, mano, mano. Ele tá embaixo, quer ver? Ele deve tá embaixo. Ou ele tá voando ou ele tá embaixo, velho. Eu achei que ele ia me atacar a hora que o Rotom falou, velho. Nossa, ele tava atrás de mim o tempo todo, velho. Que assustador, velho. Você pode me ver. Que isso, velho. A Game Freak andou lendo muita creepypasta de fã, velho. Não tem como, velho. Não, não pode. Não pode. Ela assistiu o Mistério de Pokémon. Só pode. Só pode. Só pode. Assistiu. Assistiu o Mistério de Pokémon, que eu tenho certeza. Que isso, mano. Cê é louco. Vamos lá enfrentar ele. Totem Mimikill. Aquele que eu tava mais esperando. Vamos lá. Shadow Ball. E Play Rogue. Não. Nossa, tirou muito, tá ligado? Que merda. Eu não contei com esse golpe extremamente apelão. Ah, não. Ele tem Disguise. Verdade. Vai quebrar ele agora. Nossa, só agora que eu dou o primeiro dano, velho. Nossa, deu tudo errado, tá ligado? Deu tudo errado, tá ligado? Eu com o Raulter aqui já. Deu tudo errado, galera. Mano, eu vou dar o Shadow Ball aqui. Porque na teoria ele não vai conseguir me acertar, o Raulter, né? A não ser que ele tenha hipnose. Que não tenha hipnose. Pelo amor de Jinzo. Pelo amor de Dratini que não tem aí. Beleza. Não tem problema. Não tem problema. Isso não vai tirar nada. Agora, agora, agora. Mas não aguenta, 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 Fausto, por favor. Vai lá, Shadow Ball. Vamos ver quanto que a gente vai tirar desse filho da mão. Nossa senhora, o bicho é muito forte, tio. Deu muito ruim, galera. Deu ruim pra caçar o... Deu muito ruim, velho. Eu acho que eu vou colocar a Kagome só pra aguentar a porrada, velho. Pra eu poder depois aumentar a vida do Fausto, velho. Caramba, velho. E se ele for ficar eternamente no Play Rogue, eu tô ferrado, velho. Caramba, velho. Eu vou colocar o Lupin, então. Vai. Caramba, velho. Não vai dar pra acertar o Minikyu com o Lupin? Porque o Minikyu é Ghost Steel. Que é os danos que ele vai tomar, né? Não, 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 não. Que é duas vezes os dois. Mas pelo menos um dar que eu posso entregar ali. Se eu aguentar a próxima rodada, né? Eu vou colocar o Lupin pra aumentar a vida do Fausto. Caramba, ele é muito forte, velho. Não tirou quase nada, gente. Você é loiro, velho. Eu lembro que vocês falaram nos comentários, né? Que ele era um dos tóteis mais fortes. Mas caramba, tanto assim, velho. Outro Play Rogue. Ai, não aguentou, velho. Que isso, velho. Ele ia tentar hipnose. Droga, ele tem hipnose, velho. Eu vou com o John Cena agora, vai. Vamos ver se com o John Cena eu consigo. Eu não vou utilizar nenhum Z-Move aqui. Porque afinal a gente não tem nenhum Z-Move útil. Se eu tivesse o Jal do tipo fantasma... Ah, não. Eu tenho Dark Lariat, né? Que eu posso utilizar o Malicious Moonlight. Pelo menos no Raulter. Eu não sei quanto que eu vou tirar do Mimikyu. Com isso, provavelmente nada. Mas eu quero primeiro dar um Shadow Claw no Mimikyu. Ver quanto que a gente vai tirar. Caramba, velho. Isso é osso, velho. Isso é osso. Ah, John Cena, eu te amo, cara. Eu te amo demais, cara. Eu te amo demais. Caramba! Meu Deus, eu amo muito esse Pokémon, velho. Usou o leak, meu amigo. Chora com esse seu leak. Olha aí, ó. Olha o quanto que você tira, palhaço. Tirou três. Chora com esse seu leak. É agora que nós termina isso, velho. Com o meu inicial, velho. Vai errar de novo, vai errar de novo, Mimikyu. Já errou. Vai dar Play Rogue de novo? Vai dar Play Rogue de novo? Não vai. Deu, merda. Vem, tá John Cena. Isso, beleza, beleza, beleza. Não tem problema. Ataque caiu, mas Shadow Claw leva. Isso! É isso, mano. É John Cena, bitch. Os caras tiram muito pro meu inicial, velho. Criticado. Deveras criticado, mas muito amado pela minha pessoa, entendeu? Nunca critiquei. Sempre acreditei. Desde o início, rapaz. Desde o início. Sempre acreditei. Não tem problema, velho. Não tem problema. John Cena fez o papel dele agora, Hunter. Agora provavelmente você vai querer acertar com qualquer outra porcaria que você tem aí. Mas eu vou te dar oi para o Fausto. O Fausto é o seguinte, John Cena. John Cena não, Hunter. Você pode de boa botar ele pra dormir. Mas agora gerar dano nele. Aí é outros 500, né, amiguinho? Aí é outros 500. Vai tomar aquela Shadow Ball pra deixar de ser palhaço. Pra deixar de ser bobão. Bocó, sem vergonha. Toma Shadow Ball. Só vai ficar esperto. Aí, ó. Pra tomar HKzinho, entendeu? Hitkill aqui, rapaz. Só trabalha com Hitkill, velho. Isso! Conseguimos vencer o Totem do Mimikill. Nossa, cara. Essa batalha foi muito maneira, velho. Muito maneira mesmo, velho. Que Totem da hora, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. Você é louco. Como eu amo demais esse jogo, velho. A Lula ficou muito linda, velho. Que isso, velho. Nossa, sério, gente? Que foda que ficou esse Totem, velho. Você realmente releva a questão de ginásio, tá ligado? Você acaba esquecendo os ginásios. Ficou tão foda que é, tá ligado? Esse sistema. Não, 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 amigão. Era pra eu ficar com ele aqui em cima. Sobe, sobe, sobe. Isso, pinota. Coisa bonita. Corralina, coisa cheirosa. Eu tive que deixar o Snorlax normal aí pra vocês, né? Agora vocês estão vendo ele na tela de baixo. Porque senão ia bugar tudo o corpo dele, né? Como ele aparece nas duas telas. Se bem que buga também, né? Porque tá de esquerda pra direita aqui. Mas, olha, velho. Deixa eu só pegar o John Cena aqui também. Porque o John Cena, ele também tá precisando de uns carinhos elevados aqui. Porque ele tá dormindo. Olha lá então, meu filho. Vem cá. Estamos aqui, ó. Pra ficar bonito. Pra ficar lindo de papito. Pra ficar com uma delícia no pai. Fica lindo. Vai sumir. Tá sumindo o Zezinho. Sumiu. Pronto. Irado. Irado. Você vai ficar radical. Uou. E cadê esse peitoral malhado? Cadê? Ah. Meu Deus, que piroca fervente. Olha só coisa linda. Ah, que peitoral. Mais um peitoral. Ah. Ah, que delícia, mano. Ah, 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 ah. Ah, isso é muito gostoso. Ah, 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 ah. Que delícia, cara. Ai. Ai, que delícia. Tá, vamos lá. Vamos entregar mais umzinho aqui pra ele. Vamos pegar um especial. Eu devia ter dado comida pro Fausto antes de a gente entrar em combate. Porque isso ajudaria ele a esquivar, né? Mas no fim a gente já derrotou o Mimikyu. E provavelmente liberamos espaço aqui dentro pra conseguir um tipo fantasma, né? Vai ser muito útil pra gente fazer alguma box mais pra frente, né? Box de Wondertrade. Ok, no problem. Eu sou expurgado lá pra fora. Já, já, já sou expurgado lá pra fora. Agora ficou bem mais legal no Mim, né? Ser à noite essa parte. Entrar numa casa assombrada à noite. É bem mais da hora que de dia. Mas whatever, no problem. Bem nada da hora não, né? Bem pior, mas ok. Beleza. Dá uma olhadinha agora nas fotos. É isso aí. Coisa linda. Mano, eu quero aquela coisa linda. Sim, peguei. Eu sei que é difícil. Blá, 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 blá. O que você manda pra nós? E agora? Olha a coisa linda. Olha a coisa linda. Conseguimos completar mais um trio dessa vez. Outra vez foi do tipo fantasma. Trio complete. Have my shield. Marco, tá, mano. São as referências sempre quando eu cumprir um trio. É só completar um trio que GG, mano. Aquela maravilha. Consegui agora o Z-Crystal do tipo Ghost. E é assim que eu tenho que fazer. Ah, que bonitinho. Eu lembrava que ele era esse Rá na frente, né? Porque tinha aparecido nos trailers. Mas não lembrava que ela fazia essa carinha. Da hora, da hora. Ok. Tranquilo. Agora a gente pode entrar na construção pra conseguir algum tipo fantasma. De acordo com o papo da cidadã. Conseguimos 10 asquivals. É ótimo ter um tipo fantasma na sua equipe. Ok, no problem. É, mais um trio passado. Coisa linda. Ai, ai, ai. O quê? Como assim o quê? Foi o quê, filha? Você disse que o Poké Fighter ativou sozinho durante o trio? Ué, como assim? Eu não falei nada. Oh, corta essa, hein, tio. Você tá querendo me assustar, hã? Você tem que vir com algo um pouco mais escrível que isso. Não tem nenhuma sala na parte de trás da loja pra começar. O quê? Tem sim, moça. Tem sim. Essa aqui eu sou tonta. Não, eu juro. Ai, eu juro. É, viu? Aí, ó. Reclama do meu equipe pra você ver. Reclama. Burr, burr, monstrona. Eu me sinto como uma galinha assustada. Como se um calafrio tivesse passado por mim por alguma razão. Saiu aí espantada. Espantada, espantada. Não acredita em mim? Olha o que dá pra você. Não acredita no E-Tiro? Olha o que dá. Eu achei que eu tava controlando. Comecei a mexer aleatoriamente, mas não dava pra controlar nada. É aí, conseguimos vencer mais um totem lindo e cheiroso. Mais um totem na galera. Foi lindo, foi cheiroso, foi majestoso. Tem aquele tio ali na frente que quer batalhar, mas eu não quero batalhar contigo não, hein, tio. Vou desviar do tio. Habilidade pra desviar do tio. Habilidade pra desviar do tio. Pronto, tchau, tchau. Habilidade do tio de fugir de batalha. Vamos ali curar os pokémons rapidão, então. E conseguimos, então, vencer o totem com uma ceninha um pouco bizarra no final de como assim não existia uma sala aos fundos. Eu mesmo entrei lá, velho. E caramba, velho, cê é louco. As fotos, tudo, velho. Será que eu posso ver essas fotos em algum lugar, velho? Se vocês souberem se dá pra ver essas fotos, deixa nos comentários. Mas eu tenho certeza que aquela era do oeste, velho. Certeza mesmo. Dá pra ver claramente a roupa e o traço do personagem, né? Era muito claro. Beleza, conseguimos mais um Zecriso da acerola. Então a gente tem mais itens agora. Vamos lá, aqui a gente tem agora a poção, o Ultra Ball. Já tem bastante. Ultra Ball, o Poké Ball e o Grit Ball tá de boa. Eu quero pegar mais Hiper. Vou comprar cinco. E o Super Potion é útil só pra não gastar Hiper fora de combate, entendeu? Só pra gerar aumento de vida no turn, né? Que é melhor do que ficar consumindo grana demais. Eu quero Full Heal, eu não tenho nenhum mesmo. Agora que a gente liberou, vou pegar dez Full Heals. É a alegria da galera. Dá pra vender o resto, mas whatever. Eu acho que eu tenho algumas outras coisas pra vender aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma pérola, alguma coisa. Eu lembro que a gente pegou uma no episódio passado, mas se eu não me engano eu tinha mais. Aqui eu tenho quatro. Isso é louco. Consegui 16 mil já, amigo. Pepita eu não devo ter nenhuma, mas pelo menos as pérolas a gente já vende. Ok, no problem. Fala só vender ametista. Isso é piada boa, rapaz. Fechou, amigão. E é isso. Vamos embora então. A bandeirinha já tá logo em cima ali na casa da Cerola. Vamos lá ver. Vamos ver que cena a gente encontra lá. Eu ia terminar o episódio agora, mas tá muito divertido pra eu terminar agora. Vamos lá então. Vamos seguir coisa ali, negócio cheirosa, para o nosso próximo desafio. Que eu não sei de que tipo é. Porém, primeiramente... Opa! Primeiramente eu ia falar que a gente ia ali na Eder House, mas não. Ó a plumeira ali enchendo o saco. Ó a minha filha, vai embora. Tá louco. Esses bichos são chatos, velho. De volta tão cedo? Hum, não que eu estivesse esperando você. Eu notei que esses meus grunts estavam demorando muito para acabar com simples crianças. Então agora é a minha vez. Eu venci você já, minha filha. Não tem tua vez, não. Eita, nóis. É, cada um pega um. O quê? Eu te disse antes. A próxima vez que ficasse no nosso caminho, eu não iria me segurar. Vamos lá então, plumeira. Manda ver. Manda o que você tem, minha filha. Manda o que você tem. Vai ser moleza isso aqui. Mo-fucking-lesa. Como sempre. O que ela tem? Sabe que é os mesmos pokémons? Vamos lá. Tinha de mim, plumeira. Tinha school de mim, né? Não tinha de mim. Tinha de mim, school plumeira. Mandou o Golbat. No problem. Vambora, Fausto. Vou mostrar para esse cidadão quem é que... E ele está feliz. Porque ele é fofo. Ele é lindo. Cheiroso. Dá aquele psíquicozinho lindo e cheiroso. Coisa boa. Eu já estava com bons TMs para melhorar um pouquinho mais o moveset do Fausto. Claro que agora, mesmo com Poison, né? Coisa feliz da minha vida. Mesmo que agora a gente só tenha um golpe para dar Stab, que é o Geek Impact, né? A gente ainda assim tem o moveset um pouco mais versátil. Para passar a campanha, principalmente, né? Mas whatever. Vamos lá, então. Eu consigo aguentar mais uma rodada de dano. E com mais um... Ah, merda. Ele usou Confuse Rain. Mas, caramba. Golbat é chato com esses movesets, né, velho? Vambora. Vambora. Vambora, Fausto. Vai, Fausto. Vai, Fausto. Acerta, acerta, acerta. Fausto, acerta, Fausto. Acerta isso! Toma, trouxa! Toma, trouxão! Está tirando, rapaz. Está tirando esse coça-bate, rapaz, entendeu? Golbat, coça-bate. Gol apanha, entendeu? Golbat, gol apanha. Meu Deus do céu! É só piada boa, rapaz. Só piada boa. Eu não vi qual era outro Pokémon Viadoria. Eu acho que é a evolução lá do... Da lagartixazinha lá, que eu sempre esqueço. É o Salatso, Salatso. Salatso. Ok, grande Salatso. É o Salatso, Salatso. Que só pode ser fêmea para evoluir, né? Ok, no problem. É o Salandite. Isso, lembrei o nome dele. Estou jogando com vocês, galera. Estou dando desconto. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos tacar um divezinho aqui de boa. Eu poderia matar direto? Poderia. Mas eu acho que o dive já vai dar HK, não? Eu acho que não vai conseguir fazer grandes estragos na Dory. E a droga vai... A droga é ótima, né? E a droga mata, eu acho, que agora com o dive. Então, eu acho que é de boa. O que você manda para nós agora, minha filha? Semana Tóxica, que merda. Não devia ter gasto um turno assim de bobeira, né? Toma, dive! O dive! Matei. Foi fácil. Moleza. Coisa linda, mas cheirosa. Caiu. Caiu. Vou curar aqui já o nosso intoxicamento do menino falso. E GG. Dos dois, aliás, né? Conseguimos vencer a Tinha de Mim. Plumeria. Tinha de Mim é ótimo. Vamos lá, Doryzinha, sua fofa. Vamos curar você, sua linda do papito. Você é muito cheirosa. Continue a matar, continue a matar, matar, matar. Ah, que linda, moreno do céu. Toma aqui. Você não come faz um tempão, hein, Dory? Você é louco. Pronto. Você é feliz, gata. Agora vamos cuidar agora aqui do seu amiguinho. Fausto, meu filho. Vou louco, meu. Porra, bicho. Estou aqui morrendo, meu. Pior imitação de Fausto Silva da história. Ok, vamos lá. Aqui embaixo eu já consigo curar, né? Acho que eu não preciso nem da parte de cima. Ou preciso? Desculpa, precisa mesmo. Precisei, caramba. Ok, não é problema. Você já comeu, Fausto. O episódio já foi da tua pança, já. Já encheu tua pança. Não evente a história, não. Ok, o que você manda agora para o meu? Perdeu de novo, minha filha. Perdeu de novo. Uma lesa, uma lesa aqui, rapaz. Está logo. Boa fucking lesa. Acho que você é bem durão. Agora eu entendo porque meus grunts perderam tanto tempo com você. Mas se quer os pokémons de volta, venha até nós sozinho. O chefe está morrendo para te conhecer. Vejo você na base em Pool Town. Oh, yo, 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 yo. Eles saem assim, tá ligado? Não pode andar normal, não. Batalhas que você não pode perder não são divertidas. Porque não tem espírito de equipe, né? Ei, vocês estão bem? As crianças do local, né? Ah, provavelmente estão. É pokémon, gente. Todo mundo fica na alegria. Meu, meu yongos. É, e eu tomo na cara, a gente. Não podemos perdoar isso. Droga, aqueles canalhas fizeram algo direito. Pelo menos uma vez. Se nós quisermos o pokémon de volta, Então o Eiti tem que ir para Pool Town sozinho? Sem suporte? Foi isso que eles falaram. Mas não é justo. O Team Skull tomou toda a Pool Town. É basicamente o playground privado deles agora. Se você quiser ir para lá, tente encontrar um cara na rota 15. Ele usa um kimono. Ele vai te ajudar a chegar em Pool Town. Caramba, que tenso agora. Aqui, leve isso. Traga meu yongos de volta, por favor. Claro, gato. Eu trago. Eu posso ficar tranquilo. Criança, eu posso ficar tranquilo. Eu trago você, minha filha. Eu trago, com certeza. Isso é louco. Conseguimos uma Harry Candy. Nem preciso mais zupar. Ai, cagou-me agora com os caras ali da praia, rapaz. Mal de boa. Toma essa, narrador. Ok, no problem. A rota 15 é aquela que fica ali do lado, né? Tem uma plaquinha já em frente à Heather House. Mostrando que é ali naquele cantinho, né? Então, provavelmente, é logo ali na frente. Deve ter uma bandeira naquele local também. Ah, tem mesmo. Eu achei que eu tinha que atravessar o mar, mas olha ali no mapa. Já tem a bandeirinha na praia. Mas, olha, Everpool, bonito, povo cheiroso. De qualquer forma, era isso que eu queria dizer pra vocês em mais este episódio da nossa série de Pokémon. Se possível, deixe o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo a sua avaliação positiva. É de imensa ajuda pro canal. Muito obrigado sempre pelo apoio. Muito obrigado sempre pelos comentários, pedindo a série, compartilhando com os amigos e pra aí vai. Sério, povo, o apoio de vocês é imensurável pra continuar com o canal. Com todos os três canais, aliás. Então, muito obrigado mesmo. Um simples gostei, que eu vejo muitos de vocês falando que é simples. Na verdade, não é nem um pouco simples. É algo que dá uma carga de ânimo imensa pra qualquer youtuber. Então, se você realmente gostar do canal, realmente gostar dos vídeos de Pokémon aqui no canal, deixe seu gostei embaixo, que ajuda a deveras. Muito, mas muito mesmo. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Beijo de vossas narragas. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Comitado. Alguém me ajuda! Bom, morreu.